Música Chamamos todos os vikings para se vingarem. A matança do nosso povo pelo rei inglês. Agora é nossa hora de fazer história. Os espiões no norte disseram que os vikings estão preparando uma invasão. O que está pensando em fazer? Lutar. Se quisermos ter sucesso, temos que agir na hora certa. Você está querendo que o arrisque 10 mil vidas? Me convença que seu plano vai dar certo. Qual é o seu nome? Frey de Zerick's daughter. Yael Hulkan me mandou aqui para saber mais sobre os deuses. Erickson, o filho do guerreiro viking. Seu pai matou nosso irmão Sven. Se eu fosse como meu pai, estariam mortos. Príncipe Harald, lutaremos contra os ingleses. Mas não com cristãos. Se o seu Deus é Odin ou Jesus Cristo, não quer dizer nada para mim. Somente sua honra importa. Vamos mandar emissários até os nórdicos? Sim, eles vão levar o seu ouro. Mas isso não os impedirá de matar cada um de vocês. Porque uma vingança viking é desse jeito. Estão aqui por sua honra. Estão aqui porque vocês são vikings. Estão aqui por sua honra. 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 E aí